Música 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 Hoje a gente vai aprender sobre a trompa A trompa em outros países é chamada de horn Horn é chifre Originalmente ela era feita de chifre Ela é um parente distante do berrante que a gente conhece dos sertanejos Música Ela era usada antigamente para caça Era para anunciar que uma presa estava perto Ou para iniciar a temporada de caça A trompa, ela é um instrumento de maior extensão Existem alguns que chegam até mais de 7 metros É um instrumento muito grande Que ficou todo enrolado em compacto Nesse instrumento aqui O som da trompa é um som de médio agudo É um instrumento de maior extensão E o único que a gente toca com a mão esquerda Como todos os instrumentos de metais Ele também é da família dos bocais Olha o tamanho do bocal dele Ele é usado em orquestras Em quintetos E outros grupos musicais Música Música Música